Olá todo mundo, eu sou a Isa e como vocês já sabem eu tô fazendo um jogo de moda, se você não sabe tudo bem, eu vou deixar o playlist dele aqui pra você ver. E né, como eu tô fazendo um jogo de moda, eu não posso me basear em apenas um jogo só, na experiência de um jogo só, então eu comecei a jogar vários jogos diferentes de moda. E hoje a gente vai jogar o Trend Stylist, que é da Polkadot Studio, e eu vou falar pra vocês o que eu acho dele, vou falar as coisas que eu acho ruim, as coisas que eu acho bom, as coisas diferentes, eu vou analisar ele aqui com vocês. Essa aqui é a minha pastinha de todos os jogos de moda que eu quero testar e fazer vídeos sobre eles, ou seja, estamos começando mais uma série aqui no canal, né, como se já não tivesse várias, a gente tá começando mais uma. Então vamos lá, esse aqui é o Trend Stylist, vamos começar com o Polkadot Studio, que é o estúdio que fez esse jogo. Eu dei uma pesquisada, pelo que eles falam, basicamente é um estúdio que tá focado em fazer jogos para mulheres, jogos de roupa para mulheres. Eu já achei esquisito falar, tipo, mulheres, porque, meu, não tem jogo feminino, não tem jogo masculino, sabe? Joga pra todo mundo, assim como você vai numa loja, vou contar, né, eu não vou falar o nome da loja aqui, mas eu fui numa loja de brinquedo no Natal comprar presentes, né, E na hora que eu entrei, assim, logo de cara tinha uma parte de videogames, de computador e todas as coisas que eu uso, tipo, mouse, né, o próprio computador, assim, gabinete. E quando eu entrei, toda essa área de computador tava na parte dos meninos, e isso me deixou muito chateada, porque não é só menino que joga, né, gente? Não é só menino que tem computador. Enfim, eu achei bem chato, então já vou deixar bem claro aqui que não tem isso de jogo pra menino e jogo pra menina, tá? Vamos lá, então. No site deles tá escrito que eles têm o Trend Stylist, Idol Kit Shopkeeper e o Fashion Boutique Story, tudo jogo de roupa. Porém, só o Trend Stylist até hoje foi lançado, o resto tá escrito em breve. Acabamos de falar do estúdio, agora a gente vai ver o jogo. Primeira coisa, sim, gente, eu já dei uma jogada no jogo, tá? Não é a primeira vez que eu tô entrando aqui, não. Uma coisa que eu achei sensacional desse jogo é que ele tem uma pegada Instagram. Como assim, né? Olha isso aqui, gente, isso aqui não é igualzinho o Instagram. As pessoas até promoveram os looks dela, ó. Não, o que que é isso? Ah, tem missão! Eu adoro missão, eu não sei se eu já falei isso pra vocês, mas eu adoro quando tem missão nos jogos. Missões legais, né? Ó, aqui tem tipo um direct. Gente, eu nem lembro de ter tido essa conversa com alguém. Mas ok, obrigada, Emma. E no momento a gente inicia o jogo com mil diamantes. Eu joguei, mas eu não comprei nada, tá? Eu acho, nem lembro. E 20 mil dinheirinhos. E os preços, gente, é mais caro que o Covid isso daqui, gente. Olha isso daqui. Ó, 450 gemas é 23, 24 reais, tá louco? Tudo bem que o dólar tá um absurdo, mas... Né? Então, assim, as pessoas promoveram pra eu tá vendo isso, pra eu curtir os looks dela. Mas como vocês podem ver, a pessoa gastou dinheiro pra promover isso daqui. Eu acho que é dinheiro. E tem tipo 4 likes, tem 3 likes. Então, não valeu a pena, né? Sei lá. Ah, tudo bem que foi agora. Mas mesmo assim. Aí, na segunda aba, né? A gente vai vir da esquerda pra direita. A gente tem isso daqui que eu achei muito legal. Que como que funciona. É tipo todas as lojas juntas num lugar só. Eu sei que tem mais ou menos como ver isso no Covid, mas eu gostei disso. Achei legal, ó. No Covid não é tão simples assim. Tipo, eles aparecem tudo junto. Você tem que clicar nas coisas. Aqui você já pode clicar em buy direto. Ó, vamos comprar alguma coisa aqui. Eu comprei? Tem que clicar de novo? Ah, sei lá. Acho que deu errado, mas tudo bem. Ó, a gente tem algumas coisas aqui. Eu gostei disso. Eu achei bem prático. Eu não sei se vocês gostam. Me falem aí nos comentários pra ver se eu coloco isso no meu jogo. Mas é uma coisa que eu gosto, assim. Ai, vamos só comprar roupa. Sem precisar necessariamente entrar em desafio pra fazer as coisas. Porque a maioria das coisas que eu faço, né, gente? Eu entro num desafio pra fazer. Aí, a terceira aba é a aba dos desafios. Que a gente tem aqui, ó. Tem até os desafios que vão sair em 3 horas e em 15 horas. Vamos entrar no desafio aqui pra ver como funciona. Ah, aí, ó. Meu dinheiro diminuiu. Então, eu comprei aquele vestido. Ok, vamos lá. Primeiro que essa doll, ela é muito feia. Tipo, assim, eu acho a proporção esquisita. Os feitos dela são... Oi, tipo, eles estão... Não sei, parece que eles não existem. Eu não gosto da pose que ela tá fazendo. E ela não tem sombra, tipo... No COVID também não tem sombra. Mas ela tá completamente, tipo, recortada e colada nesse fundo. Tá bem feio. Eu não gosto disso. E os cabelos, gente? A gente tem poucas opções de cor. Ele... Tudo tem um bugzinho na hora de colocar. Tipo, tudo... Enfim, aí tem os acessórios aqui pra cada cabelo. Que você tem que pagar também. Aí vem o negócio que eu detesto. Tipo, que moedas são essas? Tem mais 3 tipos de moedas no jogo. Então, no total, nós somos em quantas? Tem 6 tipos de moedas no jogo. Gente, quem lembra tanta informação, assim, do começo, sabe? Sabe, o COVID é um jogo que normalmente pessoas que jogam ele não jogam outros tipos de jogos. Ou seja, como que você vai jogar um monte de informação na cara de uma jogadora que não tá acostumada com isso, sabe? Não é chamar de ninguém de burro, não. É um experimento, tá? Eu peguei isso baseado num vídeo. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo, que se chama... Como são os jogos para as pessoas que não jogam. Ele é muito interessante. O meu amigo que me mandou. E eu achei, sim, sensacional. Ele é todo legendado, se você não entende inglês. Então, realmente, não adianta jogar um monte de informação na cara de quem não tá acostumado a receber tanta informação. Aí, a gente tem as maquiagens aqui. Eu até achei elas legais. Eles mantiveram o rosto da boneca. Aí, eu não tenho nenhuma maquiagem, gente. Eu tenho que comprar maquiagem. Eu nem sei como é que faz pra conseguir esses dinheiros aqui. Porque quando eu clico neles, eu não sei... Ai, o que é isso? Ah, ó... Eu tenho que usar um top e uma parte de baixo, ou um vestido, ou... Ah, sei lá. Isso aqui tá esquisito. E daí, tem mais cabelos aqui. Uma coisa que eu achei bem legal é que tem o hijab. Hijab. Não sei falar o nome do negócio. Logo no começo. E eu achei legal porque eu achei acessível. Então, gostei bastante. Mas as opções de cabelo são bem ruins, assim, como o início do Covid, né? Padrão isso. Enfim, agora a gente pode ver aqui as roupas, né? As roupas, dá pra ver claramente que elas são retiradas da vida real e colocadas aqui sem quase nenhum tratamento. O que me deixa um pouco chateada, assim. Porque, olha, essa lusa ficou horrorosa, gente. Parece blusa infantil. Tipo, nada contra quem usa roupas infantis. Mas não fica desse jeito, sabe? Não é assim. O design, assim, tipo, desenho mesmo, não é bom. E eu acho que é isso que desestimula, sabe? Porque... O que é isso? Ah, tá. Tem uma sobreposição aqui. Legal, ó. Tá, tá. Dá pra experimentar várias coisas ao mesmo tempo. Isso é muito interessante, né? Como a gente já comentou aqui que seria legal a gente poder experimentar várias coisas ao mesmo tempo. Depois ver o valor delas. Deixa eu ver se tem isso. Tem isso, gente! Eu vou deixar o vídeo aqui que eu falei sobre isso. Pra vocês verem. Eu não sabia disso antes, tá? Eu simplesmente falei que era uma ideia legal e esse jogo tem. Então, é muito legal isso. A gente pode, tipo, ver o valor... Ah! Ver o valor das coisas pra poder comprar elas. Isso é bem útil, como a gente já tinha comentado. E mais assim... Fica um caimento esquisito na boneca as coisas. E isso é o que desestimula. Tipo, o jogo era pra ser bom. Só que tem esse bugzinho, ó. Ah, vou colocar aqui meu vestido. Pisca tudo, cara. Que que é isso? Que bug é esse? Arruma aí, sabe? E pra que que eu vou usar esses 5 mil tipos de moeda no jogo? Não é legal. Nossa, ainda bem que eu já falasse só de um jogo por vídeo. Porque, olha, tem muita coisa pra se falar aqui. Nessa aba dos corações, a gente tem alguma coisa que eu não sei identificar o que é. Que eu imagino que sejam curtidas nos meus looks. Que no caso não tem nenhuma. Então, há uma tela em branco que parece que nunca terminou de carregar. E esse aqui é o meu perfil. Quando eu disse que eu já joguei, gente... Eu não quis dizer, tipo, eu joguei com... Assim, coloquei a roupa da boneca. Enviei o desafio e tudo mais. Não, eu não fiz isso. Na verdade, eu fiz sim, só não sei onde é que tá. Mas, eu dei uma mexida, né? Pra não parecer tonga. Bom, vamos fazer esse desafio aqui. Vamos colocar a roupa que eu tenho. E vamos enviar. Olha, lembrei porque eu não fiz, porque é tudo muito caro. Como é que eu compro? Eu quero comprar. Que? Deixa eu comprar. Não posso comprar? Esse? Tá. Tá, esse é meu look. Ah, pra promover a gente usa esses pontos aqui, entendi. O que que eu ganhei aqui? Olha, eu ganhei um dinheiro. É, ó. Tem até, tipo, esse esquema de conversas automáticas, não sei o que. Enfim. Legal. Mas que horas que eu vou receber meu resultado? Daqui 15 horas. Ok, obrigada. Talvez. E o que que é isso? Por que que não contou o desafio que eu fiz? Pra eu ganhar um presente? Enfim, considerações finais. A ideia é muito boa. A execução é horrível. Pra não dizer outra palavra, né? Porque a boneca é esquisita, a proporção tá errada. As roupas são meio esquisitas também, eu não sei nada que eles tiram as roupas, eu não consegui identificar se eles tiram de roupa, de marcas mesmo. Deixa eu ver, marcas. Uau, pelo visto é de marca mesmo, Carolina Machado. É, gente, são de marcas, realmente, vamos ver online. Como vocês sabem, o jogo é bem parecido com o Covet. Se ele fosse mais bonito na questão da doll, do cabelo e tudo mais... Que isso, gente, que isso? Ué? Ívalo? Mas não era Carolina Machado? Carolina Machado, eu cliquei no Carolina Machado, vocês viram, né? E me mandou pra Ívalo. Carolina Machado morreu, eu acho, não existe mais. Ok, então. Mais um bug. A sensação que eu tenho com esse jogo é que ele foi abandonado. Olha esses bugs. O negócio é Carolina Machado, eu fui pro Ívalo, Ívalo, sei lá. E, enfim, eu acho que tá feio a doll, que o principal do jogo tá esquisito, não tá chamativo, não tá convidativo. Você olha pra aquilo, você pensa, tipo, mas não tá certo. Por que o pescoço dela é esquisito? Por que não tá caindo bem essa roupa que eu escolhi? Essa posição não tá favorecendo ela, então você não consegue continuar no jogo. Sobre as mil moedas, ainda não entendi como elas funcionam pra comprar. Não tinha ali a opção de comprar, aquela moeda tinha? Pelo menos é pra eu abrir a foto da doll inteira, eu gostei disso. Vamos ver. Gemas e cash. Só tem isso. O resto das coisas, cadê? Ah, cabelo e maquiagem aqui. Maquiagem. Eu quero comprar. E como é que eu faço? Tipo, eu não tenho como comprar porque eu não tenho esse dinheiro. Eu não liberei ainda, talvez, mas... Se eu não liberei ainda, por que que apareceu ali que eu podia comprar, que tava disponível por causa do meu nível, sabe? Tem algumas falhas muito grandes nesse jogo. E assim que sair o resultado daqui 15 horas, no caso, provavelmente é o horário que eu estou postando esse vídeo. Eu posto junto na aba comunidade, ou depois, ou enfim. Na hora que sair o resultado, eu vou postar lá na aba comunidade o meu resultado. E algumas considerações, assim, finais, finais, finais do jogo. Porque vai ser depois que eu já joguei ele, já enviei o desafio e eu recebi o resultado. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Comenta o que você achou desse vídeo. Você quer mais? Você quer que eu fale dos outros jogos que estão ali? Tem algum jogo que não tá ali e você acha que é um bom tema pra eu falar? De novo, fui o Cameraman, né? Aí, se vocês quiserem que apareça mais aqui, comentem. E é isso, gente. Tchau!